Aconteça o que acontecer na sua vida, não perca a sua paz interior, ela é a força que você precisa para manter-se em equilíbrio mesmo durante as piores tempestades. Nessa época de pessoas atormentadas por pesadelos, por frustrações e sonhos desfeitos, manter a paz é fundamental para não cair nas armadilhas da depressão. A carga de informação que você recebe durante o seu dia, a pressão do trabalho, dos estudos e dos relacionamentos, acaba deixando seus nervos em pedacinhos. Se você não estiver com o pensamento voltado para o seu bem-estar, você não consegue manter o equilíbrio e ai, o seu fígado começa a sofrer as primeiras consequências, daí para as doenças do estômago como a gastrite, a úlcera e outros nomes não muito recomendáveis, é um passo. É preciso que você coloque filtros em sua vida, e ao receber as notícias, sejam elas quais forem, analisar e rapidamente descartar o que não for realmente importante para a sua caminhada. Manter-se em paz é um exercício diário, porque muitos obstáculos estarão presentes no seu dia-a-dia, a começar pelo seu lar, onde sob o mesmo teto reúnem-se pessoas que não compartilham as mesmas ideias que você. No trabalho outros problemas nos aguardam. Manter o emprego é esta cada vez mais difícil, devido à enorme competição imposta pelas empresas entre os funcionários, tornando o clima às vezes infernal e insuportável. Para complicar tem o seu relacionamento que anda às vezes tão complicado por coisas tão bobas, que você fica pensando, será que vale a pena? E quando você está a sós, fica imaginando que não nasceu para amar e ser amado, que os anjos te esqueceram e outras besteiras que a solidão causa. Tudo isso e mais aqueles amigos que acreditam que você é poderoso e usam seu ombro como se fosse um grande muro das lamentações e deixam você mais carregado de energias nada boas. Cuide-se enquanto é tempo. Para que sua paz continue, use estas regrinhas básicas, use o bom senso ao ler as notícias. Pare de ir no embalo dos alarmistas de plantão. Ao entrar no local de trabalho, faça uma prece em silêncio e cumprimente a todos com alegria. Respeite-se. Se não estiver com vontade de falar com ninguém, retire-se e pare de fingir que está tudo bem. Peça ajuda. Para ajudar alguém precisamos estar muito bem. Se você não estiver bem, esqueça, você vai prejudicar a você e a quem pediu ajuda. A paz é uma conquista daqueles que se amam. Ame-se pelo amor de você mesmo. Ninguém tem o direito de invadir a sua paz e se o estão fazendo é porque você está permitindo. Reveja seus atos. Para manter a sua paz vale tudo, banhos relaxantes, orações, terapias, e muito amor. A paz é um exercício diário. Sorria mais, relaxe, busque um cantinho dentro de você para ser feliz. Você é responsável pelo seu bem-estar. Estando feliz, o outro seguirá o seu exemplo. Acredite em você. Valorize-se. Você merece muito mais do que tem hoje, e vai conquistar se mantiver seu pensamento voltado para suas conquistas, sonhos e desejos. Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e outro amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer, e principalmente viver.